Música Eu sou o Certa e você está assistindo Newsbox TV, cara Viu? Olha a cadeira do serpente, será a TNN, será a TNN Olha a cadeira do serpente, será a TNN, será a TNN Estamos aqui diretamente em Bolímpas Missbox TV, registrar esse momento lindo, maravilhoso Filma as pessoas, porra, bronca do meu pé, coisa linda, maravilhosa Coisa bonita, a viadagem é uma coisa que é inspiradora É uma coisa que eu acho muito bonita Tem um cara me olhando ali, eu estou achando ele super sexy Essa língua super Ai, não, deixa eu focar, foco, 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 foco Então, como eu ia dizendo, estamos aqui diretamente de Bolímpas Do dia sábados, que eu não sei que dia é hoje Estamos fazendo essa cobertura Estamos fazendo essa cobertura do carnaval polipense Sempre tem, achei Eu gosto de homem, biba Todo mundo soa do verdade Mara, adorei super Aê, Luiz Dá um oi pro Missbox TV Oi, Missbox TV, estamos aqui no carnaval mais um ano Mais um ano se passando, a gente nunca vem hoje, foi a primeira vez em 5 anos A gente está super feliz, a gente está emocionado Eu estou super Chegamos diretamente de Belém, do Pará Estamos muito felizes, depois de 13 horas no ônibus Estamos muito cansados, mas tivemos a oportunidade de estar no carnaval polipense Finalizando, essa é a coisa bonita Todos nós reunidos Opa, opa, opa Luva, lelê Isso aí, finalizou Mano, um bicho, mano Estamos aqui no carnaval de Polipas 2009 O carnaval é um momento de alegria e felicidade na vida das pessoas Mas é uma coisa incrível, paradoxal, sempre tem um deprimido, a gente vai ter que falar com ele nesse momento Vem comigo, vem comigo A dois, a dois, a dois, coloca pra dois O senhor tá triste Mano, mas aonde? Desencontrou os amigos Ele disse que tá de boa Jura? Então tá bom, obrigado pela entrevista Eu sou a G, senão não é muita música pra te vi Beijo, beijo, beijo Beijo, me liga, super Música pra te vi Gaganta, vem cá, gaganta Ai, tudo bem? Ai, que amor, nossa, é gostosa, velho Esse cabelo Hulk é mara Diz qual que é a tua emoção, como é que é Faz devidamente trajada pra carnaval de muita maravilha nos raios Me disse, como é que é, você sentia assim? Tão bonita, tão mulher, tão feminina, tão gostosa Viu? A ilha é maravilhosa, né? A gente não tem como perder essa oportunidade de estar aqui participando carnaval da ilha fruta haste Tchê 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 Ai, que lindo esse beijo Prazer pra você Tchê 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 Mas eu to parando daquela outra bicha que tá deprimida, que tá deprimida. Todo mundo aqui parou pra ver essa bicha deprimida. Daqui mais quatro horas a gente vai ver o gran finale dessa história. With wireless. É isso ai, eu corto pra dois. Estamos aqui em Folipas, no Carnaval 2009 com um excelentíssimo Papa. Lindo! Ai, sempre tem uma... Ai, mamãe, creia que me enche o saco. Ai, tá. Papa, você, um cidadão... Ai, silêncio, por favor, tá difícil. Papa, o senhor que é uma pessoa santíssima, que não gosta dessa putaria. O que o senhor acha dessas pessoas que estão transviadas, vestidas erroneamente no Carnaval? Eu acho gostoso do Carnaval, essa transversão. Aham, essa moderada e essa, é, não se desistir macharada, tudo vestidos, é, de transformista. Porque o Carnaval é uma festa muito boa. Carnaval, o Carnaval é pra isso. Pra você vir, se divertir, se animar, se animar. Botar pra fora, é isso aí. O Papa aqui falou, tudo mudou, viu? TV! Ai, que lindo! Vai entrevistar, entrevistar! Vai entrevistar, vai entrevistar! Ah, então tá, vamos falar com essas duas pessoas. O padre não quer falar, filho da puta. É o seguinte, estamos aqui com... Subway. Subway! Subway, dois Subways, uma coisa inédita! Inéditaça! Estamos com a dupla Subway, aqui no Carnaval de Folipas 2009. Não, nunca bate no YouTube esses vídeos. Então, como eu ia falando, qual a emoção de passar o Carnaval de Folipas 2009 vestido de mulher? É uma emoção muito grande estar na rua do Tulipas, né? O Tulipas é uma antiga nossa casa, a gente gostava muito de socar ali. Mas beijou, beijou. Agora virou o Cone, agora virou o Cone Pizza. Agora é o Cone, é o Cone Pizza! Ele roubou meu microfone, Subway! Roubou meu microfone! Microfone! Meu Deus! Destruiu o microfone! Mas, ó, é uma emoção imensa, não é? Eu sou o Fabio com o Y. Vocês estão assistindo a um Música e alguma coisa de mim. Ah é! Mara! 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 Olha a cueca, olha que coisa horrível, que de respeito para com os outros. Ô Gui, tu viu que a cueca daquele cidadão tá aparecendo? Ah, eu adoro modelo retro! 2000 antes de Cristo!